Sem mais crença para me guiar e com memórias para me livrar Eu vou tudo aceitar em meu futuro a destravar Sombrio são meus pensamentos A escuridão me cerca pelo céu Eu desejei me esquecer da dor que suportei Em troca de sentir a paz dos infinitos renascimentos Devo me defensilhar Estou preparado pra lutar, farei meus sonhos se realizar E sem me conter, eu sigo até o amanhecer Se for caminhando com você, sei que dúvidas não vão soltar Pois já podemos ver um novo rumo a trilhar E na distância eu plantio em seu olhar Ao pecado que tristeza fez sentir Você sorria O meu rancor me amargurava E decidi virar alguém melhor Abandonei o que me machucou Somente assim as trevas pude iluminar Em meio a tantos renascimentos Quem eu sou não vai mudar Se as barreiras você não quebrar Não deixe o desespero te acertar Porque o tempo vai o mundo inteiro transformar Sem mais crenças para me guiar e com memórias para me livrar Eu vou tudo aceitar E meu futuro até esclavar E na distância refletida em seu olhar Ao pecado que viu sua vontade agir Você sorria Estou preparado pra lutar Farei meus sonhos se realizar E sem me conter Eu sigo até o amanhecer Se vou caminhando com você Sei que dúvidas não vão sobrar Pois já podemos ver um novo rumo a trilhar E na distância refletida em seu olhar Para mim que vi sua bondade agir Você sorria Você sorria Você sorria